Música Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. No programa de hoje vamos falar sobre o aquecimento global, um importante tema para reconhecermos os impactos da intervenção do homem em seu meio. Acompanhe agora no programa Questões. Música Segundo a NASA, a Agência Espacial Americana, a década passada foi a mais quente já registrada em todo o planeta. Estudos científicos indicam a responsabilidade das intervenções do homem em seu meio para essas alterações gradativas da temperatura em todo o planeta. O aquecimento global é o fenômeno que se estabelece do aumento da temperatura do planeta, fazendo com que haja com isso algumas consequências como fenômenos que vêm a prejudicar a harmonia do mesmo. Quando a gente pensa em alterações climáticas, elas são sazonais dentro do nosso planeta. Então na história do planeta Terra sempre ocorreu algumas modificações climáticas, principalmente relacionadas à composição de gases da atmosfera. Então a gente pegar na pré-história, quando surgiram as primeiras plantas que faziam fotossíntese, então o teor de oxigênio no ar, no planeta Terra, na nossa atmosfera, era bem maior do que nós temos hoje. Então você tinha insetos gigantes, aquela coisa toda. Por que isso? Porque nós tínhamos muito mais oxigênio do que temos hoje. Em compensação também tinha muito mais incêndios, tudo. Então essa composição dos gases da atmosfera, ela é de certo modo, ela é dinâmica. A atmosfera que nós temos hoje não é a mesma, com a mesma composição da que nós tivemos no passado, não é a mesma que nós tivemos na atmosfera. E mesmo mudanças climáticas, elas são periódicas. Dentro dessas alterações, se estabelecem algumas características que são muito visíveis e prejudiciais ao nosso meio. Como por exemplo, os derretimentos das geleiras polares, períodos de secas prolongados em determinados pontos, aonde não acontecia isso, e também o inverso, períodos de chuvas torrenciais em determinados pontos, onde também não ocorria. Sem falar que, com esse aumento da temperatura, há um déficit prejudicial na produção de alimentos dentro do sistema de agronegócios. As intervenções do homem na natureza vêm provocando alterações climáticas drásticas em todo o planeta. Principalmente a partir da revolução industrial, os saltos tecnológicos e o crescimento populacional podem ser associados à poluição e à destruição da natureza. A própria emissão do gás carbônico, do metano e do óxido nitroso, através das atividades agroindustriais, eles vão formar como se fosse uma estufa ao redor do planeta Terra. Então os raios ultravioletas, eles passam, provocam calor, aquecem a Terra, e parte, naturalmente, deveria sair. Só que parte, ela vai ficar presa, esse calor vai ficar preso na atmosfera, e é isso que vai gerar o aquecimento global. De uma forma natural, isso é até legal. Porém, como teve essa atividade industrial crescente desde a revolução industrial, esse aquecimento está se tornando além do natural. E é isso que é preocupante, porque vai gerar consequências gravíssimas a nível global. Em março de 2014, foi emitido um novo relatório do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Autoridades e cientistas se reuniram no Japão e afirmaram que o documento é a avaliação mais completa sobre o impacto das mudanças climáticas no planeta. O relatório de 2014 atualiza várias informações e análises em relação ao emitido em 2007, afirmando agora, com 95% de certeza, que o homem é o responsável pelo aquecimento global. Os principais acontecimentos que permitiram esse aumento da temperatura a nível global são as emissões de gases decorrentes da alta atividade industrial. Então, os gases provenientes da queima de combustíveis fósseis, da queima de carvão, de petróleo, principalmente liberando aí na atmosfera gás carbônico. E, além desses gases da atividade industrial, também das atividades agropecuárias, como o metano e o óxido nitroso. Esse aquecimento que nós estamos tendo hoje, que está tendo nos últimos anos, nas últimas décadas, ele é causado principalmente pelo uso de combustíveis fósseis. Você tem outros gases que aumentam o efeito estufa, que a redução do lançamento deles é importante para reduzir o efeito estufa, mas ele é causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Hoje existe um painel internacional que acompanha e faz o monitoramento das mudanças climáticas do planeta. Existe uma linha de pensamento que coloca como sendo um fenômeno natural, mas, por outro lado, existe uma linha de pesquisa científica que já vem ganhando forças com elementos comprovatórios, mostrando que o elemento causador do aquecimento global está sendo o homem dentro do seu processo de produção industrial que é colocado dentro do nosso sistema. Não tem como a gente, como se diz, de um dia para o outro conseguir reverter a situação. A tendência é aumentar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aumentando o estoque de gás carbono na atmosfera. Nós tínhamos um volume grande de gás carbono que estava preso no solo, na forma de petróleo. E o que nós estamos fazendo? Tirando esse gás carbono da forma de petróleo, transformando em gasolina, em combustíveis, queimando eles e isso está indo para a atmosfera. Então, o que seria a principal causa do efeito estufa? Nós estamos retirando um carbono que estava preso no solo, na forma de petróleo, e estamos lançando ele para a atmosfera. E não temos como apreender esse carbono de novo, retirar ele da atmosfera. Quando a gente fala, por exemplo, combustíveis, o álcool é menos danoso para o efeito estufa. É porque ele lança menos gás carbono na atmosfera? Não. É simplesmente porque ele recicla o gás carbono da atmosfera. O Questões vai para um intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre o aquecimento global. No próximo bloco, saiba mais sobre as causas desse aquecimento em todo o planeta. Os oito anos de trabalho fizeram da A Voice Formaturas uma empresa nacionalmente reconhecida. A competência e a seriedade são a base desse sucesso. Hoje, a A Voice Formaturas, além de organizar bailes, tem estúdio próprio de fotografia, produz seus álbuns e faz os seus convites. As transformações aceleradas na vida urbana ou rural estão entre as principais causas do aquecimento global. As alterações nas temperaturas são pequenas, mas gradativamente vêm representando grandes impactos na vida do homem e no meio ambiente. Se você for pegar um histórico do planeta, a gente observa que ele passou por eras e essas eras estabeleceram um padrão de temperatura em determinados períodos. Passando esse sistema que se estabelece de, digamos, enquadramento e nivelamento da crosta terrestre em relação a sua posição de translação, o Max, vou ter que usar agora uma posição técnica. Sabe por quê? Porque é a posição da Terra com o Sol. De acordo com o sistema de translação que a rota do planeta faz dentro da sua órbita, foi se estabilizando padrões de temperaturas. E esses padrões de temperaturas ficam muito evidentes, principalmente quando a gente observa os livros com registros que se dão nos povos antigos, principalmente na civilização egípcia, na civilização grega e na civilização persa e fenícia, onde foram os primeiros povos a estabelecer um padrão de medição, não só de duração do tempo, mas como também de associações às estações do ano, da qual eles preveram já seu calendário. E isso era seguido com muita fidelidade, porque se enquadrava aos padrões dos ciclos da natureza, que não tinham alterações nessa época. Quando a gente pega o aquecimento global, o que é o grande problema nosso? Isso seria, com esse aumento da temperatura, nós vamos aumentar, nós vamos modificar o clima do planeta. Então, há riscos de aumento da desertificação em algumas áreas, há o risco de aumento dos padrões de chuvas em outras, e isso desestruturar a nossa produção de alimentos, a nossa produção agrícola, conservação ambiental. Você tem a questão do derretimento das calotas polares. O melhor exemplo que eu vou citar, vou pegar Divinópolis como referência. Quando se fala em aquecimento global, geralmente se associa a essa expressão os derretimentos das calotas polares na Antártica, o buraco na camada de ozônio, os grandes períodos de estiagem que a Europa vem sofrendo, ou seja, como se fosse uma coisa distante da gente. Então, vamos pegar Divinópolis como referência. Há pouco tempo atrás, existia aqui uma festa que foi muito popular, chamada Festa da Cerveja. Se a gente olha nos meios de imprensa, as fotos que foram tiradas no período de 1º de maio, de alguns anos atrás, você observa a quantidade de pessoas que estavam usando roupas de inverno. Hoje, no período de maio, as pessoas já não usam mais esse tipo de guarda-roupa. Ou seja, já mostra que, desse período para cá, já houve uma alteração climática na nossa cidade com a tendência da temperatura ter elevado. Ou seja, diminuiu o período do inverno. Integrantes do painel intergovernamental de mudanças climáticas afirmam que os efeitos do aquecimento até o momento foram sentidos de forma mais enfática pela natureza. Porém, a partir de agora, serão gradativamente mais percebidos na humanidade. A partir da pesquisa, que vai se obter dados do que está realmente acontecendo, é assim que os pesquisadores vão provar realmente que o aquecimento está ocorrendo e vão poder justificar qual é a importância de se ter ações que possam diminuir esse aquecimento e até mesmo um dia, quem sabe, chegar a não ter mais, porque os malefícios dele são muito visíveis. Nós já começamos a sentir. O aquecimento global no quadro das mudanças climáticas afetará diversas áreas, como a saúde, a habitação, a segurança da população, entre outras, conforme o atual relatório. As principais consequências seriam o degelo dos polos, principalmente o Ártico. Esse degelo provocaria, consequentemente, o aumento do nível dos oceanos. O aumento da temperatura vai provocar, com certeza, alterações em vários níveis de ecossistemas. Então, tem plantas que vão se extinguir e, com isso, também animais. E toda aquela relação ecológica entre esses animais vai se acabar. Alguns animais vão tender a sair de uma região mais fria, de uma região que antes era fria, como vai aquecer, eles vão tender a subir, viver em ecossistemas totalmente diferentes, invadindo outros nichos ecológicos. E, em termos diretos para o ser humano, até a própria produtividade de alimentos, como plantas, como milho, o trigo, eles vão sofrer, assim, grandes perdas a nível de produção. E isso vai gerar uma insegurança alimentar muito grande. Só a tia de curiosidade, para as pessoas que tomam o seu famoso cafezinho, a gente tem que pensar da seguinte maneira. As principais regiões produtoras de café no Brasil se concentram, hoje, ainda, no sul de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, se estendendo por algumas faixas do Espírito Santo. O aumento da temperatura da maneira como se segue, a lavoura de café já vai começar a sofrer suas primeiras consequências, pois a planta precisa de um determinado grau de umidade em temperatura para que possa gerar uns frutos de qualidade. Ou seja, para as pessoas que gostam de beber um cafezinho, se continuar o processo de aquecimento global, provavelmente vai ter já essa bebida ameaçada dentro do seu cardápio. Há uma certa controvérsia, uma certa... do que seriam esses efeitos, mas mudanças no clima nós vamos sentir aqui no Brasil, principalmente um país com dimensões continentais igual o nosso, que você tem vários tipos de climas, então você tem a Amazônia, você tem a risco de desertificação na Amazônia com o aumento do... Há uma série de riscos que a gente não consegue ainda muito bem delimitar quais são. Um dos principais aspectos da aceleração do aquecimento global, além dessas relações de inversões térmicas que as regiões vêm sofrendo, também se destaca um outro fenômeno, que é a mudança do período de ciclo de chuvas. Todo sistema agrário depende muito do sistema de ciclo de chuvas. E com essa mudança da alteração do processo de ciclo, boa parte dessa chuva está caindo nos oceanos, ou seja, não está caindo sobre o continente. Dessa maneira, há uma diminuição considerável do índice pluviométrico, alegando com que se estabeleça uma diminuição de produtividade e fazendo com que haja um investimento muito grande na área de recursos de irrigação, fazendo com que haja um aumento do custo de produção, mas isso não vai estabelecer uma solução de imediata, pois a grande questão que se envolve é a mudança do ciclo de chuvas com a alteração do aquecimento global. O programa Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco, falando mais sobre o aquecimento global. No próximo bloco, acompanhe quais são as soluções e propostas para se diminuir os impactos desse aquecimento. Bom, o professor tem um papel muito significativo como um todo. Através da escola, que o aluno consegue se comportar de uma maneira, podemos falar, de uma maneira ética, como cidadão. Ele vai aprender os quesitos relacionados ao seu dia a dia, à sua profissão. A gente não consegue pensar em nada nesse mundo sem a carreira de professor. Então, todas as profissões, tudo que a gente pensa, seja em engenharia civil, seja em meio ambiente, seja em qualquer parte, nós precisamos de ter uma formação. Então, o objetivo de ser professor, ele vem da essência. Ou seja, tudo que nós temos hoje no dia a dia, por trás disso, teve um bom professor. Para mim, ser professor é a possibilidade de me encontrar como pessoa, como cidadão e como profissional. Pesquisas, ações da sociedade civil e do poder público, projetos e parcerias, são iniciativas importantes para se buscar soluções para o aquecimento global. Primeiramente, não existe uma solução a curto prazo, dentro dos graus que nós chegamos. Então, a gente tem que pensar em forma de minimizar a situação. Uma vez alterada a condição natural do planeta, você não consegue voltar ele ao estágio anterior. Então, eu vou usar três conceitos para a gente poder estar trabalhando essa resposta. Primeiro, seria o conceito de sustentabilidade, que ele não é aplicado de acordo com o modelo econômico de produção que é desenvolvido atualmente. O segundo elemento que seria para poder resolver a solução seria o elemento político. Ou seja, teria que haver uma força global como um programa político para diminuir os efeitos que gera o aquecimento global. O que não aconteceu. As últimas reuniões globais com os líderes que houve, mostrou-se tentativas frustradas devido ao modelo econômico estabelecido. E o terceiro elemento, que é fundamental, que seria a educação, mas voltado para um processo de conscientização e não de formação. Esse processo de conscientização é de colocar o indivíduo como responsável também pelo processo de aquecimento global. Esses três elementos seriam para começar a formar um planejamento para minimizar esse efeito. Questões ambientais. Então, para a gente alterar essa questão do aquecimento global, não é só políticas de governo, não é só políticas de Estado, não é políticas públicas, não são medidas, não são leis. Tudo isso ajuda, mas a mudança tem que partir do cidadão, de cada pessoa. Então, se cada um de nós não pensarmos em mudar o nosso padrão de consumo, Então, a gente pega as questões ambientais que estão baseadas, elas são causadas por uma questão muito simples, padrão de consumo nosso. Então, nós consumimos muito, descartamos muito material descartável, consumimos muito combustível, usamos muito material reciclável. Então, se a gente não partir numa mudança, vamos dizer, pessoal, se eu posso caminhar um pouco, para que eu vou usar o carro? Diminui o lançamento de gás na atmosfera. O aquecimento global foi apontado pelo relatório do IPCC com base em mais de 12 mil estudos publicados em revistas científicas. Dessa forma, dobraram o número de provas sobre o impacto do aquecimento global desde o último relatório de 2007. Contudo, cada cidadão pode contribuir para a diminuição desses impactos em seu dia a dia. Agora, a nível de individual, é realmente pensar em coisas pequenas, como se você tem o transporte público, para que você vai usar o carro? Se você está próximo do seu destino, deixe o carro na garagem e vai caminhar, faça aí uma atividade saudável e pense também a nível ecológico. Procure organizar pessoas para ir ao trabalho, vamos lá, hoje vai no meu carro, em vez de cada um separado. Então, cada um contribuindo assim, dessa forma, vai minimamente reduzir a emissão desses gases. Mas, realmente, precisa de as ações serem a nível, tanto pessoal, mas quanto, principalmente, governamental. Ações de ensino, pesquisa e extensão são muito importantes para a diminuição dos impactos do aquecimento global e podem contribuir consideravelmente para a alteração desse quadro em cada cidade, estado ou país. Os educadores e tantas pessoas que pesquisam têm que buscar mesmo desenvolver projetos e pesquisar mesmo e tentar provar a verdadeira realidade que é hoje em dia. E, realmente, a base é a educação. Então, se tem uma boa educação ambiental, se o educador em si reconhece a necessidade e ele consegue passar isso para os alunos dele, para os estudantes dele, ou mesmo dentro de uma unidade acadêmica, de uma universidade, se você tem alunos que são interessados em trabalhar no tema, tem que ter um apoio, tem que ter um investimento em cima disso, porque é a partir do estudo, como eu já disse, que a gente vai conseguir resolver esse problema. E, a partir daí, usar a criatividade buscando soluções para um problema que não é do outro, e sim de todos nós. Seja individualmente ou coletivamente, todos podem contribuir para que se diminua o processo e os impactos do aquecimento global. Dentro das ações locais que são estabelecidas, precisa haver um planejamento muito elaborado visando esse foco dentro da qualidade de vida que o cidadão estabelece nas suas relações na cidade. A FUNED, o ENG, estabeleceu o plano diretor para nortear todos os sistemas que venham a vincular políticas públicas visando essa qualidade de vida. Ou seja, a partir do momento que o Poder Executivo, juntamente com o Legislativo, tem um elemento que venha dar a direção de como estabelecer novas políticas e um planejamento urbano que visa a qualidade de vida, você já começa a dar um passo inicial para minimizar a situação que a gente sofre na atual cidade que vivemos. Quando a gente pensa, nós, como pessoas, como pessoas que habitam esse planeta, que vamos ter filhos, descendentes nossos, que vamos continuar habitando aqui, que nós queremos que ele tenha condição de vida no futuro, quando nós falamos do aquecimento global ou de qualquer outro problema ambiental, ele tem que partir principalmente das nossas mudanças de hábito. Então, se nós não estivermos dispostos a dar o nosso pequeno sacrifício diário para reduzir o problema, sempre achando que o nosso é insignificante e que, esperando que alguém faça uma grande contribuição para reduzir o problema, nós não vamos conseguir. Então, cada pequena ação que nós fazemos nesse esforço global de reduzir o volume de gás carbono na atmosfera, ele é válido. Dentro da nossa casa, é muito importante que nós estabelecemos um padrão de comportamento onde passamos a diminuir os produtos descartáveis e passamos a utilizar um sistema onde nós temos produtos mais duráveis, evitando aquilo que é chamado de descartes por parte da indústria que é colocada para a gente. E um outro fator também que ajuda muito nesse momento é fazer o uso racional da água, lembrando que é um bem que tem um fim e com o aquecimento global ela tende a diminuir. O Questões termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa em que conhecemos mais sobre o aquecimento global. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre quaisquer outros temas, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões arroba funed.edu.br Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo blog. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui, na TV Alterosa. Olá, está começando o Informe Funed. Veja os destaques desta semana. Aditamento do Fies para o segundo semestre de 2014 está disponível. Horários de aula do segundo semestre são divulgados no site da Funed. Estas e outras notícias você acompanha agora no Informe Funed. Já está disponível o aditamento do Fies para o segundo semestre de 2014. Os alunos que contrataram o Fies no primeiro semestre deste ano ou nos anos anteriores deverão comparecer à UNAI para realizar o aditamento. Acesse o nosso site e veja a documentação necessária para realizar o aditamento. O professor da Funed Ueng, Pedro Pires Bessa, foi aceito como membro efetivo da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravanistas. Veja. Surgiu, já faz bastante tempo, sabe, de alguns poetas de Mariana que se reuniram, já faz uns 30, 40 anos, que eles estão em um conjunto de poetas de Mariana. E esse pessoal foi um endurecendo uma série de coisas, produzindo uma imensidão de coisas, tá? E o movimento aldravanista como tal, com toda a sua potência, surgiu praticamente no ano 2000. O ano 2000 é que a coisa pegou forma, que a coisa foi crescendo, que a coisa se criou. Então, tem uma teoria toda sobre o que é esse modo de poetar, tá? E também uma sociedade, quer dizer, são poetas da qual eu pertenço, são vários poetas, alguns do Brasil, de várias partes do mundo, da França, Espanha, Portugal, várias pessoas de Mariana, o movimento surgiu, mas também de Belo Horizonte, da Academia de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, quer dizer, é um movimento assim que tem muito grande, assim, uma difusão cada vez maior. Esse movimento é muito interessante pelo seguinte, porque ele é, de certa forma, você veja uma coisa na história literária, que é o seguinte, cada época a poesia reflete o ser daquela época. E nós vivemos numa época muito interessante, uma época marcada pelo consumismo, mas também uma época marcada pela instantaneidade, pela rapidez, tudo passa rapidamente, tudo corre, tá? Você veja, por exemplo, você tem, hoje em dia, qual que é uma das grandes marcas do nosso tempo? É o comercial da televisão. Quer dizer, você tem que fazer uma coisa com alguns minutos para atender, para alcançar milhões e milhões de pessoas. Quer dizer, você não tem mais um segundo a perder. Então, esse é o travanismo, que, de certa forma, é uma resposta literária, uma resposta poética, ou uma criação poética, que, de certa forma, reflete o espírito desse modo de ser. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o aldravismo, acesse o site jornalaldrava.com.br. Até amanhã, dia 19, estão abertas no site da Funed as inscrições para as disciplinas isoladas do mestrado profissional em desenvolvimento regional recomendado pela CAPES. Estão sendo ofertadas vagas para as disciplinas, tópicos especiais e teoria do desenvolvimento regional. Acesse funed.edu.br e confira a documentação necessária para realizar a inscrição. No nosso site, já estão disponíveis os horários de aula do segundo semestre letivo dos cursos dos institutos mantidos pela Funed Ueng em Divinópolis, Cláudio e Abaeté. Para conferir, acesse funed.edu.br e clique no menu aluno. O informe de hoje chegou ao fim. Acesse o nosso site e os nossos perfis nas redes sociais e acompanhe as notícias dos institutos mantidos pela Funed Ueng. Muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. Tchau! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto